Música 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 Cadê a santa? Música Música Você adora? Música Música Pier de Santa Monica Música 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 8h30 Música Domingo 7 de maio 7 de maio 20 anos por enquanto A Alexandra está com 20 anos Ainda Nós estamos no Pier de Santa Monica Música A lua está quase cheia. A lua está quase se pondo. 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 A lua está quase se pondo.